Música Meu nome é Vitor Vasconcelos, eu sou professor da área de dinâmicas ecossistêmicas aplicadas ao planejamento territorial. Como muitos professores do bacharelado de planejamento territorial, eu tenho uma formação interdisciplinar. Eu comecei estudando como técnico de informática, depois como técnico de meio ambiente. E depois eu fiz três graduações, uma graduação em filosofia, a outra em geografia e a outra em ciências ambientais. Aí eu fiz uma especialização em solos e meio ambiente no departamento de agronomia. E a minha pesquisa foi sobre valoração dos impactos ambientais da agricultura moderna. E depois eu fiz o meu mestrado na parte de análise espacial, tentando estudar como que a expansão da agricultura afeta a quantidade de água disponível nos rios. Eu fiz meu doutorado em ciências naturais, numa área mais da geologia, e estudei como que os atributos do meio ambiente, por exemplo, o relevo, as rochas e também a ocupação do solo, por exemplo, de armazia hidrográfica, afetam a circulação das águas superficiais, como por exemplo os rios, as nascentes, com a interação com as águas subterrâneas, dos aquíferos. E no meu pós-doutorado, eu estudei como que essa ocupação do território afeta, de um lado, a qualidade da água, e do outro, como que essa alteração também na dinâmica da ocupação nas margens dos rios altera a estabilidade das... A gente chama dos barrancos, né, nas margens do rio, que pode causar desabamento, por exemplo, né. E nesse meio tempo, eu trabalhei em diversos órgãos do governo, na área ambiental, sempre pensando assim, trazendo o que vem de informação, o que eu posso trazer de informação no espaço, no território, para ajudar a resolver situações de conflito ambiental, socioeconômica, de ocupação do território. Então, eu trabalhei no INCRA, com assentamento de reforma agrária, no IBAMA, com licença ambiental, no Poder Legislativo, assessorando a formulação de leis de políticas públicas. E eu acho que isso é uma experiência interessante para a parte do planejamento ambiental, e que é algo onde quem está trabalhando com planejamento ambiental pode atuar, né. Eu trabalho muito com análise espacial, com metodologias de análise de dados, e isso me ajuda a colaborar em diferentes áreas. Aqui dentro do planejamento territorial, eu tenho colaborado em pesquisas e em projetos de extensão, na área de várias áreas, áreas de gestão de risco, áreas de mapeamento e caracterização de assentamentos precários para planejamento urbano, também para a área de monitoramento de poluição, para a climatologia e diversas outras áreas também. Então, é muito comum, assim, alguém, algum aluno, algum professor, procura, assim, ah, preciso visualizar certas informações do espaço, analisar, e aí pode contar com a minha ajuda, que eu estou sempre ajudando nessas partes. Eu acho que essa é uma das habilidades mais básicas no planejamento territorial, que quando você tem a informação, você quer visualizar ela no espaço, no território, analisar, e pensar como que os planos, como que os cenários futuros, alternativos ou tendenciais, vão alterar essa informação no espaço, mais aqui, mais ali, e é mais ou menos nisso que eu acho que eu posso contribuir. Outra área que eu acho também que eu tenho trabalhado bastante, que eu posso, que eu também costumo cooperar, é a parte de análise estatística de dados, principalmente para a parte de dados espaciais, pensando em modelar como que certos elementos, certas características, elas são distribuídas no espaço, em certos padrões, como que elas se relacionam umas com as outras, cada elemento se relaciona um com o outro no espaço, e eu acho que essa parte, ela é relevante, especialmente para pensar, por exemplo, dados de políticas públicas, e como que elas podem ficar, mais que ser, planejadas no território de uma maneira mais eficiente. Eu também tenho interesse em algumas questões mais profundas, relacionadas aos valores das pessoas, relacionadas à relação do ser humano com a natureza, e como que esses valores acabam influenciando o comportamento, as decisões das pessoas, tanto no aspecto individual, quanto em uma escala maior, por exemplo, nas políticas públicas, em decisões, do que vai ser feito. E, nesse caso, eu trabalho num projeto de extensão aqui na Universidade, que é o CRU Coletivo de Consumo Solidário Rural Urbano, que trabalha com essa questão dos valores relacionados ao consumo, e nessa parte de um planejamento espacial mesmo, de logística, do escoamento de produtores agroecológicos, para que as pessoas possam consumir num preço justo, e pensando na economia solidária, que é os valores humanos aplicados à prática de consumo. E, no fim, eu queria fazer uma reflexão mais geral sobre o planejamento territorial. Acho que nós temos professores aqui de várias áreas, e eu contribuo com o conhecimento aqui, e outros contribuem com outros. A gente vai agregando, e os alunos também têm seus próprios interesses e objetos, que todo mundo vai aprendendo em conjunto. E, nesse aprendizado, a gente consegue colaborar e trazer um serviço melhor para a sociedade. E, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, fazer o bacharelado de planejamento territorial, só tem a aprender, e, com certeza, vai poder contribuir para resolver esses problemas cada vez mais relevantes relacionados ao território aqui no Brasil e no mundo de uma maneira geral. E, para quem quiser se aprofundar nesse assunto,